Galera, acabei descobrindo um bug aqui para estar vencendo o babão azul nessa corrida Não só o babão azul, galera, mas todos os monstros desse jogo Porque não é só o babão azul que vai te pegar se você não for muito veloz E eu vou estar mostrando esse bug porque eu queria estar descobrindo aí um bug para ajudar vocês E olha isso, galera, a menina está com o bração aqui, ó Será que foi o babão azul que mordeu no braço dela e acabou inchando? Eu acho que foi isso, hein? Nossa, o babão azul mordeu na cabeça do menino Do bacon, galera, olha isso, deixou a babona Ele está todo melado Muito top O cara já colocou a cabeça aqui do coisa do Roblox para ele não ser mordido E como vocês podem ver, galera, já em breve vai ter um novo mundo da corrida aí Eu quero estar mostrando para vocês Então eu já peço para vocês estarem deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, beleza? Porque assim que vem código eu vou estar mostrando para vocês É isso mesmo, galera E eu vou encostar aqui no baú e vamos reivindicar aqui, galera Para ver se a gente vai ganhar moedas Será que a gente ganhou? E sim, galera, a gente ganhou 24 wins Olha que top, hein, galera? Já começamos muito bom nesse jogo E como vocês podem ver, galera, os pets mais baratos aqui, ele custa 10 wins, tá? Aí tem de 50 wins, de 500, tem de 2 mil e de 10 mil E como vocês podem ver aqui, tem auras aqui que você pode se transformar Tem a aura maligna, né? Que é a mais cara A super saiyajin E a mais simples aqui Que é a aura de estilhaço, beleza? E como vocês podem ver aqui também Tem aqui o vendedor de Game Pass, tá? Beleza? Só você encostar nele aqui Vai aparecer as Game Pass se vocês quiserem comprar Belezinha? Também tem os pets de Robux, né, galera? Que é o pet mítico aí Que é o babão cinza Com muitos braços, muito brabo, né? Tem o outro aqui, galera, também Que deve ser muito top Que é o lendário E vocês vindo aqui, galera Vocês podem ver que todos os eggs tem vários monstros, né? Vários monstros mesmo Ó, um monte de monstros aí É babão de todo tipo de cor, tá? Olha isso, que legal, ó E aqui vocês podem ver Que é os mais baratinhos Simplesinho E a gente vai estar pegando E o bug eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Antes de eu mostrar esse bug pra vocês Vocês vão estar deixando o like É isso mesmo Porque esse bug vai ajudar vocês A formar muito E vai ajudar pra o babão não te pegar Não ficar igual aquele carinha Que tava com a cabeça mordida Eu acho que ele deve ter até desmaiado Em algum lugar por aí Ah, tá correndo aqui embaixo Olha que legal, galera E onde tá o monstro aqui, ó? Tá chegando aqui no final Do objetivo de 15 mil Então, com certeza que nesse vídeo Eu vou estar ultrapassando ele E vou me tornar o mais veloz E vou zerar esse jogo Se vocês acreditam Deixa o like aí Nossa, me quebrei todinho Fiquei em 50 pedaços Aí, beleza Vamos vir aqui, galera E eu vou passar pra vocês o código Pra vocês conseguirem farmar mais ainda Conseguir mais velocidade O código é esse aqui, né? Reléase, beleza É só copiar do jeito que tá aqui Vocês vão ganhar Quanto isso? Vamos ganhar A gente tem 49 A gente ganhou 25, tá, galera? Porque a gente já tinha 24 Beleza? Com 25 vai pra 49 Então, beleza Vamos tirar daqui E vamos começar a comprar os pets Galera, ó Vou mostrar pra vocês os monstros Correndo atrás da galera É isso mesmo, ó Já, já ele aparece aqui Quer ver, ó? Olha os pets, galera Tem uns que é só cabeça E tem uns pets que é inteiro Olha isso que bonitinho, velho O babão azul Olha aquele ali Que bonitinho também Muito top, galera E olha o babão azul, galera Começou Vocês podem ver que o babão azul Tá derrotando todo mundo Eles tão voltando tudo pro início, ó Pode ver, ó Todos que estavam aqui Eles voltam tudo pro início Quer ver ele pegando isso aqui, galera? Esse boneco aqui Pegou Quer ver ele voltar pro início, ó Voltou Que tava com os botão nos olhos, né? Nos olhos Vocês viram ali, galera? Que é muito bom Mas beleza Vamos lá E vocês veem que ele é muito veloz, galera É muito desafiador Nossa, peguei o épico de primeira Galera, peguei o épico Melhor pet desse egg Sim, o melhor pet O louco A gente vai pegar muita velocidade E peguei um comum Babão azul A gente tem que pegar um comum, né? Pra galera Porque o babão azul É babão azul, né? A gente tem que pegar mais outro Será que a gente consegue Fazer craft aí? Eu não sei, galera Peguei aqui também Um incomum A gente pegou Vários monstros, né? E com certeza, galera A gente consegue equipar Três pets, né? Três pets equipado Beleza E o inventário É de trinta pets É muito pouco, né? Mas vocês podem estar aumentando aí Se vocês quiserem Beleza E o pet mais brabo Ele dá novecentos de velocidade O outro quatrocentos e cinquenta O babão azul dá trezentos, tá? E aqui, galera Eu acho que a gente consegue Craftar, ó Só que pra gente craftar A gente precisa de cinco pets Sim, pra fazer artesanato aí E colocar ele no brabo Belezinha Vamos equipar esse pet? Beleza Equipado Vamos equipar esse aqui Vamos equipar o babão azul E olha isso que legal, galera Beleza Vamos fechar aqui E vamos preparar pra gente clicar Vocês viram aí, galera Que eu não corri ainda Mas já tenho aqui Mil seiscentos e sessenta de velocidade Vamos clicar aqui Pra gente colocar aqui Pra aumentar muito Vamos colocar aí Pra doisk de velocidade, tá? Vamos ver quanto tempo falta Onze segundos Pra começar a corrida E a gente já tá praticamente Com doisk de velocidade Antes de fazer o bug E quando fazer o bug Se prepare Se prepara Que a gente vai aumentar muito Essa velocidade Belezinha Vamos lá Meus pets Eu nem mostrei pra vocês, né? Beleza Ó, vamos correr primeiro Antes que o babão azul apareça Olha isso, galera Que é isso Eu comecei o jogo agora Já tô com muita velocidade Olha isso Tô passando de muita gente aqui Que já tava muito tempo jogando Sim, só usando o código Pegando moeda no grupo E também porque eu dei muita sorte, né? Eu já tô no objetivo aqui, galera Praticamente de cinco aqui, ó O objetivo Tô quase chegando E lá vem o monstro, galera Não é o babão azul É o outro monstro Corre, não dá nem pra ver direito Porque se eu olhar pra trás Eu vou ser derrotado Corre, corre Galera, vocês, ó Vocês vêem que o babão azul E os monstros são muito fortes aqui, né? É, também na velocidade, né? Na velocidade e na força Porque eu tô muito forte E ele vai me pegar Não, corre Lá vem ele, galera Não Me pegou, galera Ele é muito veloz Então a gente vai ter que fazer o bug aí Pra gente Nossa, tô muito veloz Tô conseguindo nem parar aqui, ó E essa roleta, galera Não é de graça Então não gira, tá? São cem robux aí Só se você tiver robux infinito, tá? Pra mim não compensa eu girar Porque tem muito nome e nada E também tem muito É, muito pouco wins Tá vendo, ó Se fosse muito wins aí Bem à vontade pra você comprar É, pra você girar É, compensava Já acabou a primeira corrida, galera Agora eu vou clicar aqui Pra vocês verem que vai aumentar O meu, a minha velocidade Por que vai aumentar? Porque agora a gente tá clicando aí Duas vezes Porque quanto mais você ganha De vitórias, né? Você vai aumentando os seus cliques Olha que legal Beleza Agora eu vou explicar mais ou menos Como vai funcionar esse bug, tá, galera? Não sai desse vídeo quando você ver Ó, o primeiro bug que eu vou mostrar pra vocês aqui Que é o bug que eu entendi, ó Espera o monstro sair Pera aí Não sai, agora eu vou explicar mais detalhes Beleza? Ó, o monstro A galera foi na frente Ó, tá vendo lá, ó A galera tá na frente Na frente, né? Se você for muito veloz Isso aqui vai ajudar muito Você vai ultrapassar o monstro Olha que legal E olha isso O babão azul apareceu E ele vai correr atrás da galera, ó Deixa o babão azul É, aumentar a sua velocidade, ó E a gente tá seguindo ele, ó Olha isso Ui, não Eu bati no babão azul Não pode bater, galera Tem que deixar ele bem na frente Então eu acabei errando aí Foi mal Mas beleza A gente voltou pro início E o babão azul já tá muito longe Se a gente for correr aqui, ó A gente não vai conseguir Alcançar o babão azul E se ele chegar aqui no final Eu tô clicando ainda Ó, o meu autoclique tava ligado É... E eu não vou conseguir alcançar ele Então eu vou conseguir Farmar muito, galera Deixa o babão azul ir na frente Pra gente conseguir, galera Farmar mais e mais Sim, a gente consegue Farmar tranquilo Lembrando, galera Que tem o FK Sim, você consegue farmar no automático Você clicou aqui, ó Ele vai farmar pra você A noite toda Sim, o bom é isso Mesmo que o babão azul ele pegue Ele vai voltar pro início E vai começar a correr de novo Aí dá pra vocês farmar muito, galera Olha que legal Olha eu correndo, galera Olha que mapa bonito O arco-íris Já tem outro mapa lá Eu acho que esse outro mapa Vai se vir pra próxima atualização Beleza? Então eu quero trazer pra vocês Por isso que eu falo pra vocês Deixar o sininho ativado Outra coisa muito top nesse jogo É que tem um trade Sim, galera Eu posso mandar pet pra vocês Eu vou pegar muito pet da hora Ainda nesse vídeo E eu quero fazer sorteio pra vocês, tá? Ou se eu cair com vocês no servidor Eu posso tá mandando Ó, o cara tá mandando trade pra mim Eu não vou aceitar agora Porque meus pets tá noob, tá, galera? Ou a gente pode mandar um babão azul pra ele, né? Vamos mandar um babão azul pra ele Vai, mandei um babão azul pra ele, ó Vou mandar um babão azul pra ele Vai ligeiro que a corrida Ih, aí, galera Eu acho que ele perdeu aí Por que acabou a corrida, galera? Eu acho que ele não conseguiu pegar o pet Vamos dar uma olhada aqui em pets Tá aqui meu babão azul Galera, o cara foi muito azarento aí Que ele não deu tempo Vamos esperar ele mandar trade de novo Assim que ele mandar Eu mando o pet pra ele de novo Vou aumentar minha velocidade aqui, galera Porque eu vou mostrar pra vocês A forma de eu aumentar minha velocidade infinitamente Vocês viram aí o primeiro bug aí Que é vocês deixarem o babão azul sair na frente Mas tem outra dica aqui Que eu vou dar pra vocês Ó, o cara mandou de novo aqui Vamos aceitar Agora vamos ver se vai Babão azul O cara não tem nenhum pet, galera O cara não sabe do código que eu passei pra vocês Ele não sabe do grupo Ele não sabe de nada Então é desse jeito que eu vou ajudar, galerinha Beleza, mandei aí o babão azul pro carinha Que ele não tinha nada Agora ele tem, né? Vamos vir aqui, galera E vamos pegar aqui o pet Mais forte, né, galera? Que é o de 50 vitórias 50 wins Peguem o épico Ô, louco, galera Tô dando muita sorte E esse épico aqui, galera Com certeza vai ser mais forte Do que esse outro Esse aqui Ele dá 900 Esse aqui dá quanto? 900 também, galera Ô, louco Dá 900 Eu pensei que era mais forte Porque é 50, né? Mas beleza Muito bom A gente vai desequipar O babão azul, né, galera? Eu não queria desequipar ele Mas a gente vai ter que desequipar E vamos equipar esse aqui Equipou A gente vai aumentar muito agora A nossa velocidade Quase 3K Sem clicar Olha meus monstros aí, galera Que legal Olha isso aqui Eu não sei o nome dele, galera Não sei Comenta aí qual o nome desse monstro aqui, tá? Aqui, como vocês podem ver Tem um pacote Que a gente pode comprar A gente pode começar com um desse aqui Um boost de vitórias Boost de clique E pet verde Que é isso aqui, né? Igual eu falei pra vocês Se compensar pra vocês Vocês podem estar comprando Agora, galera Eu vou comprar uma aura dessa aqui Pra ver se a gente vai aumentar Nossa velocidade Beleza? Então, eu vou comprar essa aura aqui, galera Que eu achei bonita Vamos ver quanto custa essa aura aqui, ó Vamos lá, vamos lá 199 Robux Eu vou comprar, galera Tô com pouco Robux nessa conta Nessa conta aqui, galera Minha conta secundária Que é Patrício Drummond Por isso que eu tô bombadão aí Muito forte Mas mesmo bombado Eu não consigo vencer Pro Babão Azul E os monstros dele, né? Eu vou mostrar como eu vou vencer Ainda nesse vídeo Se prepara aí Beleza? 199 Robux Vamos comprar aqui Beleza? Comprei, galera Galera, eu comprei essa aura aí Como vocês viram Mas eu não sei como é que é equipa Eu acho que ela é equipa Automaticamente Mas até agora ela não apareceu Eu nem sei como é que é equipa ela Mas beleza, galera Agora eu vou mostrar pra vocês Como eu vou farmar muito Olha aí, galera Sem fazer nada Já peguei aqui Mais de 3k de velocidade Você não sabe A distância que eu posso estar alcançando Qual a distância? O quão longe eu vou conseguir chegar aqui Com essa... Com 3k de velocidade Galera Estou praticamente em primeiro lugar Não fiz nada Eu não sei se eu ganhei mais velocidade Por causa da aura E ela não está aparecendo ainda Ela deve estar dando mais ganhos aí Porque aumentou muito Foi para mais de 3k, né? E a minha velocidade Está surreal Olha que incrível Deixa eu tentar colocar no meio aqui Beleza? Vou colocar no meio, galera Mas não fica no meio É difícil você se colocar no meio Mas beleza Vamos correr aqui O monstro vai aparecer Lá vem o babão azul Está vindo aqui Olha a velocidade do babão azul Mas como eu falei para vocês Que eu vou estar vencendo Zerando Vencendo o babão azul Nessa corrida Por isso que eu falei para vocês Não saia desse vídeo Porque eu vou mostrar Eu vencendo E mostrar a dica Para mais dicas Para vocês Só que o babão azul, galera Ele tem uma velocidade absurda Quando ele chega no meio Olha a velocidade Ele sai derrotando todo mundo E eu quase venço aí O primeiro objetivo de 25 Está vendo? Quase eu venço Mas ele está muito mais veloz, né? Então eu vou estar colocando Minha velocidade Na velocidade da luz Sim Ele não vai me pegar E eu vou fazer isso Em 3, 2, 1 E olha isso, galera Consegui farmar 6.340 wins E agora, galera A gente vai fazer o que? A gente vai parar De farmar automaticamente A gente vai reiniciar O personagem E olha o que eu vou fazer Agora a gente vai comprar Mais pets Por quê? Porque eu já comprei Alguns pets, né, galera? Como eu tinha falado Para vocês, né? Eu tinha meio que Vi a galera Com alguns pets Que só a cabeça, né? Tem sim, galera Alguns pets Que não tem corpo Só a cabeça, ó Igual o babão azul aqui, ó E esse aqui Que eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Dos personagens e tudo, né? Porque tem muito tempo Que eu não jogo aí O Ebo Friends, né? Então, vindo aqui, galera Como a gente tem 6 mil A gente pode comprar Até dois pets De 2K Beleza? Vamos comprar dois pets De 2K Porque depois Que eu comprar esses pets Peguei logo um comum, velho Faça isso não Vem pelo menos um rarinho Vem um raro de 2K Um raro, vem Não Veio o comum, galera Mas beleza Vamos vir aqui E esse aqui, galera Que tá com a cabeça amarela aqui Eu fiz aí um craft nele Sim, ele tá dando 2.1K 2K de velocidade E o babão azul dá 2.55 É isso mesmo Muito da hora, né? Então, vamos vir aqui Enquanto o tempo tá acabando Pra gente comprar Alguns desse aqui, né? Porque a gente pode fazer Até craft, ó Peguei o pig Rosa Pig babão rosa Vocês viram aí, galera? Peguei pig babão rosa Tô louco Mas tem Peguei o comum aqui Beleza? Vai comentando aí os personagens, galera Que eu acabei esquecendo aí Beleza? E não esquece De deixar o like aí Para pegar mais pig babão rosa, né? Vamos lá Pig lendário, galera Já tem 2 lendários E esses lendários São surpreendentes Eita, 2.000 não Ih, rapaz Parece que eu cumpri 2.000 Se tivesse 2.000 eu tinha gastado Aí também já acabou os ruins Vamos vir agora, galera Rapidinho Antes de começar o clique Vai começar o clique já? Eu não acredito Vai começar o clique, galera Eu tenho que clicar Eu tenho que selecionar Aí os pets, né? E eu gastei meus ruins Diminuiu ali, né? Os cliques estavam em 20 Como você gasta Quando você gasta o ruins Ele diminuiu também Mas calma que eu vou aumentar mais aqui Deixa só acabar esse negócio aqui Que vocês vão ver A velocidade que eu vou conseguir E vou vencer para os monstros Tá? Rapidinho Ó Agora a gente vem em pet aqui, né galera? Vamos ver Quais os pets aqui Ó, a gente vai desequipar esse Só está em 10.000 aqui, né? Desequipando esse A gente vai equipar esse Beleza Foi para 11.000 e alguma coisa Agora como a gente comprou Alguns pets aqui De 2K, né? Tem que estar forte Vamos ver isso aqui, ó Essa piga aqui é muito fraca Vamos ver isso aqui 1.500 de velocidade E a piga eu peguei lá do 500, né? No caso só esse aqui Que eu peguei lá do 2K Então esses aqui não vira nada, tá galera? Então esquece desses aqui E agora vamos fazer o seguinte Vamos ver minha velocidade aí Com 11, com quase 12K Beleza Vamos fechar aqui E vamos testar aí Vamos colocar aqui Executar automático E vamos lá Beleza Vamos tentar pegar uma velocidade máxima aí Para a gente conseguir Farmar muito wins E ó Quem não deixou o nick do Roblox Está perdendo tempo, tá? Tem que deixar o nick do Roblox Primeiramente de tudo Deixa o like nesse vídeo Que é para dar mais sorte Beleza E está apanhando o canal E você deixa o nick do Roblox Que é para você ganhar pets, tá? Eu vou fazer sorteio Ou vou dar dano para vocês Se vocês caírem comigo Beleza Porque Essa coisa Patrício Drummond, galera Ela é liberada Para quem é adicionado como amigo Tá? E aí você pode entrar E me seguir Onde eu estiver Para você estar recebendo pets Porque se você entrar no Uber aqui E eu mandar para você, Tueide Mandar uns pets desses aqui Você vai entrar na velocidade da luz O Babão Azul nem vai te pegar, tá galera? O Babão Azul não vai te pegar Pode ficar tranquilo Beleza? Ó, a gente está formando muito rápido, né? Como vocês podem ver, ó Muito, muito rápido E o Babão Azul está chegando no final E eu já estou chegando no final Do segundo objetivo E eu comecei a corrida agora Que massa, velho Olha isso Que legal Eu quero vencer o Babão Azul, galera Vou parar aqui Beleza, ó Nossa, galera Quase no último objetivo Sim, então eu consigo estar Vencendo o Babão Azul Só que parece que ele está voltando Nossa, acabou o tempo Eu pensei que ele estava voltando Mas olha que legal A gente vai tirar Executar automaticamente aqui É para a gente vir aqui E a gente clicar, né? A gente conseguiu mais mil, né? Vamos tentar pegar aqui Dois pets Vamos tentar pegar dois pets de 500 aqui Porque vai que a gente consegue Craftar, né? Vamos vir aqui rápido Ih, começou o clique Não dá tempo não, galera Não dá tempo, esquece Agora, olha a velocidade Que eu vou conseguir pegar, tá? Olha isso aí, ó Olha isso, ó Vai passar de 12, ó Tá ainda o clique em 8 segundos E a gente vai passar de 12 Vai Tem que passar pelo menos 14 Vai, pelo menos 14 Boa A gente, com certeza A gente consegue zerar aí Tranquilo Chegou em 15, velho Que é isso? Em 15 Vamos lá Ativeu o executar automaticamente A gente vai sair com tudo Galera Olha que surreal, hein? Vamos lá Será que agora Eu vou vencer O babão azul Ou o monstro que vai aparecer Não sei quem vai aparecer aí Se vocês acham que eu vou conseguir Chegar no último objetivo de 15 mil Deixa o like nesse vídeo agora, beleza? Só quem acha que eu vou conseguir Chegar primeiro que eu mostro Porque eu já tô no objetivo de cima Tá? É isso mesmo, ó No segundo objetivo Vamos, vamos partir pra cima agora Tem que ser rápido, hein? Porque, rápido Porque se ele começar a embalar, galera Não tem como a gente conseguir Falando nisso, galera É... Cadê a minha aura? Não apareceu a minha aura ainda, hein? Não sei o que aconteceu Será que tem que reiniciar o... Sair do jogo e entrar de novo? Não sei Mas beleza Vou partir agora, galera Pro último objetivo E o babão azul O babão azul não O monstro da família babão azul Ele tá derrotando a galera de baixo Como vocês podem ver, ó Derrotou de 10, tá? Eu creio que ele vai pegar pelo menos Aquele outro ali Que tá no segundo objetivo Os dois do segundo objetivo Ele alcança Agora eu Ih, rapaz Será que vai com a saiu também? Porque o carinha tá muito próximo de mim, galera Olha isso Ele tá muito próximo Tá vendo o carinha? Se ele pegar o carinha Ele vai... Se ele pegar o carinha Ele vai pegar o também, né? Com certeza, ó Tá vendo aqui? Como vocês podem ver Ó, tá aqui o carinha E eu tô aqui Nossa, falta menos de um minuto E eu tô quase chegando Quando ele chega aqui, galera A velocidade é surreal Ele aumenta mais ainda Beleza Ele já pegou o carinha aqui Como vocês viram aí agora Ó Ele tá no objetivo de 3 mil E a gente... Eu já cheguei no de 15 Tá? Ih, rapaz Eu e o carinha vai conseguir vencer Eu acho, hein? Vai conseguir vencer, ó Eu tô quase, galera Vou conseguir vencer Não acredito que vou conseguir Falei pra vocês que ele tá zerando Esse objetivo, galera Consegui Zerei, tá? Agora A gente pode tirar aqui Executar automaticamente Beleza? Eu tirei E o carinha também Eu acho que ele vai conseguir Antes que o tempo acabe Ó, falta 13 segundos E eu quero ver se ele vai tá conseguindo vencer Olha isso, galera Quase 7k de unis Eu consegui farmar Se eu deixar farmar a noite toda Eu vou pegar milhões, né? Ó, o carinha vai conseguir vencer também Que da hora, velho Conseguiu Conseguiu vencer Vem no último segundo Beleza? Galera, o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Quem gostou também, tá? Ativa o sininho Deixa o link do Oblox Pra quem quiser participar do sorteio Depois eu vou tentar pegar Recuperar a minha aura ali Que eu comprei Não apareceu Eu vou ver como é que funciona Eu trago pra vocês Belezinha? Então é isso O vídeo é esse É nóis Tamo junto Valeu Fui!